E aí galera, vamos de burger na Fire Peach hoje? Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é fácil Gente, agora vamos pegar a manteiguinha Vamos passar uma camada bem fininha Pra gente dar uma seladinha Aqui na nossa Fire Peach Gente, olha como a Fire Peach é versátil Ela é 360 graus Gente, agora vamos jogar esse queijo de cheddar Pra dar aquela derretida Agora vamos colocar esse molhinho barbecue Pra dar aquele toque E ficar ainda mais gostoso Sem economia, né gente? Servidos? Gente, acabamos de fazer o hambúrguer de baguio Agora vamos fazer de picanha ambos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Servidos? 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 Tchau, 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 tchau Galera, escuta o cheiro. Galera, escuta o cheiro.